Fala galera, aqui tá no canal, Fabiola Rodrigues, eu tô junto aqui com o Biel aqui do meu preto, KKK Kolei, e a gente vai jogar Clef Royale. E aí galera, se você já não é inscrito nesse canal, inscreve aqui em baixo, tá? Precisa se inscrever agora e dá like. E dá like, muito like no canal do Pedrinho e no meu, beleza? A gente vai jogar creche, creche, creche. Tem outros lendários cabulosos aqui. Tem cemitério, tem fantasma real aqui. Eu tenho, ai caramba. Eu tenho uma bandida aqui. Eu tenho dragão infernal e cemitério, vou pedir a matada já. Cadê? Ah, aqui achei, deixa eu ver. Pera aí, mas que é isso? Bora filhote. Eu quero ganhar essa carta. Vamos repetir aí, bora jogar. Bora jogar. Vamos lá, galera. Eu sou forte. Na minha arena. Que? Que bagulho é esse, velho? Bora, Pedrinho. Bom, já taquei os touros. Ah, né? Será que tu faz? Deixa eu levar tournoi aqui. Exagero. Porra, né ? Maisaliśmy. J'ver, né? By the way. Forrestre, cancara. Comめて? Encore. Comentário. 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 Que, filmou o primeiro. Acabou, hein? Quase que eu levo Nossa, que exagero Nem foi coçar a nossa torta Nossa Que que é isso, né? A batalha mais fácil da nossa vida É um carro de ouro Nossa Olha o negócio Ai, meu Deus Eita Olha o que maravilha Eu tire Eu tirei bandida Não, gente, já estou dentro Eu odeio escabando Se eu ganhar Se eu ganhar Meca, Valeu e Spark Eu vou tirar assim o pé Olha a bruxinha Aí vai lá levar Levando Vai Isso Mais já, velho Mais já, velho Que rei Olha o tamanho da flecha Como é que é Foda-se Vai Vai, caralho Deixa eu ir Nossa Ai, meu Deus Vai, vai, vai Tá carregando, caralho Que roço Ai Então os caras ainda não tem princesa Os caras ainda não tem princesa Que? Os caras ainda não tem princesa Tá Tchau Ah, vai tomar banho, velho Não, vai, vai, tá, tá Nossa Deu o olho Olha o cara tá com o flecha Ha, hai Ah, velho Não, eu vou me matar, princesa Não, eu posso tacar Taca, vai, vai, vai Tá surra Nossa Tá carregando Vai, vai, vai Taca, taca Taca frenético, velho Tomou um Doido Eu tenho foguete Vou levar a cor Sei lá Tá ligado Ué, tá carregando Você quer o quê? Nossa, eu errei É princesa Nossa Ferrou um cibio, tá aqui Ai Ai Nossa, que batalha ferrada Nossa Tô mandando mesmo Já Tá rodando Meu docinho aqui Ai Que decepção Que decepção Que decepção Que decepção Não, isso é relembrando Tá aqui Eu tenho o rei lendário E eu O rei lendário Tô quase completando Amanhã vai ter vídeo De É De ele abriu Sério Bugou Bugou Vai ter abertura de baão Do rei lendário Do rei lendário Junto com o Biel Do Biel Pois é Olha o que eu pareço Minha loja Nossa, cara Por que você tem A vergonha Isso nem dá, né Ai, eu nunca Eu queria Eu queria Olha, cara Olha que aparece Ué, por que Se não paga Ali no 10 Ali no 10 Já aparece Lentário Só Lentário Vai Ou eu vou jogar Outra coisa Não Eu vou acabar Com esse vídeo Aqui Cara Já Caçamba Já deu Nos atos 6 minutos Eu também Falou, galera Então, não é Se você gostou desse vídeo Dá o seu like aqui embaixo Aqui também No nosso canal Ative o Sininho Pra não perder nenhum vídeo E Falou Falou